Olá, meu nome é Rogério Paiva 5, é um prazer estar com você e hoje vamos falar sobre amigo do mal. É aquele amigo que os pais não querem por perto e tem grande dificuldade. Primeiro a gente falar de algumas dicas e tirar a oportunidade disso, deixa eu falar para você entender o que está acontecendo nesse período da adolescência. O que acontece é, a influência dos amigos é bem maior do que os pais sim. Eu lembro de um caso de uma menina que chegou em casa aos prantos chorando porque alguém na escola tinha dito que ela era feia. E aí ela falou para os pais dela e o pai com muito carinho falou, minha filha você é linda, você é muito linda. E foi pior porque a filha chorou ainda mais dizendo, só o senhor que diz isso, ninguém mais diz isso, só meus pais que dizem que eu sou bonita. Então aquela influência que os pais tinham na infância, que falava para o filho e falava bem dele, quando chega no período da adolescência, essa influência começa a diminuir sim. E os amigos é que importam, isso é um período da adolescência, afinal eles querem achar a sua tribo para se envolver. E um outro fator também que isso acelera os adolescentes buscarem as más influências é a baixa estima dele. Quanto mais o baixa estima que eles tiverem, mais é uma chance maior deles terem esses tipos de amizades, esses tipos de amigos. E aí o que fazer, os pais fazerem, o que você como líder de jovens e adolescentes, o que você pode fazer para recuperar esse adolescente. Então três dicas básicas que você pode fazer e insistir nisso aí. Primeiro dela, investe no banco das emoções desse adolescente. Procura oportunidade para levantar essa autoestima emocional dele, para dar o valor dele, ajudar ele a sentir-se valorizado, encontrar neles oportunidades para ele sentir-se útil. Por exemplo, às vezes você dá tarefas para ele, dá incumbências para ele resolver e valorizar o resultado disso aí, é uma boa dica para fazer teu adolescente sentir-se bem consigo mesmo e perceber que ele é produtivo. Porque nesse período do adolescente o que acontece? Ele não é criança, não é adulto e muita gente não confia dar tarefas para eles. Ele se sente perdido e se sente como que inútil. Procura dar tarefas produtivas e valorizar isso, vai aumentar o banco emocional deles. Uma outra dica é, muitas vezes também o adolescente está procurando muito apoio fora, porque em casa está havendo alguns problemas em relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, e aí é importante, então, consertar essa problemática que há na família. Se você tem passado por esse caso do seu filho estar se envolvendo com pessoas perigosas, que você não considera boas, são amigos do mal, considera também ver como é que está o relacionamento dentro de casa, marido com esposa, com os filhos, procura sentar como família, conversar e evita também ter conflito e guerra. Vamos levantar a bandeira da paz e ter um ambiente harmonioso em casa, isso vai ajudar a criar uma boa estrutura para o teu adolescente. E uma outra coisa muito importante é se unir ao inimigo. Isso mesmo, mesmo você não gostando do amigo mal do seu amigo, ele é amigo do seu amigo. Então a melhor coisa é trazer para perto, é ter o inimigo por perto. E você pode sim se tornar um grande influente desse amigo mal. Talvez você seja um pai que ele não tenha, ou seja uma mãe que ele não tenha. Procurar trazer para perto e acompanhar e conversar, sim, de vários assuntos com esse adolescente do mal, pode ser uma grande esperança para o teu filho. São essas as dicas que eu passo para você, para você influenciar seu adolescente e tornar aquele amigo do mal menos influente no seu filho. Um grande abraço para você. Ah, eu lembro a você que há outros vídeos falando sobre influência nesse canal, como você influenciar seu adolescente. Tem um outro vídeo que foi resultado de um webinário que diz assim, urgente, tem gente influenciando seu adolescente. Tá ok? Segue esse canal, compartilha com outros pais, compartilha com outros líderes, compartilha também com outros adolescentes para que eles sejam bons e fluentes no meio da adolescência e vamos que vamos juntos, porque é bem melhor a gente juntos do que separados. Grande abraço para você, até mais, te espero em outros vídeos. Tchau, tchau, tchau.